Fala galerinha, beleza? Ismael Carreta Sarayla. Pessoal, vou mostrar para vocês parte do processo de produção dessa carreta prancha. É uma carreta plataforma, ela tem as dimensões de 1,45m de largura, 5m de comprimento, até aqui. E a construção dela, pessoal? Quem acompanha a nossa empresa aí já sabe que esse tipo de estrutura não é uma estrutura preferida da gente trabalhar. A gente gosta de trabalhar com metalom porque ele tem muito mais rigidez do que esse tipo de estrutura, que é um perfil em U. As vantagens desse tipo de material, as desvantagens desse tipo de material é que acumula muita sujeira, além da torção que é demais. A gente não consegue fazer uma pintura que consiga fechar 100%, acaba facilitando a abertura de pontes de corrosão, enfim. São eles fatores que fazem com que a gente prefira não trabalhar com esse tipo de material. Todavia, para atender a necessidade do cliente, a gente trabalha sim, a gente faz. É o caso dessa plataforma. O cliente vai transportar um equipamento que pesa no máximo 300kg. É uma plataforma extensa, comprida, com 5 metros de comprimento, mais o drawmbar ou cambão, como a gente costuma chamar aqui em Brasília. Ele tem 1,30 para frente, então é uma carretinha com 6 metros e 30 no total. Então, ela precisa estar muito bem estruturada e dá para fazer isso com esse tipo de material. Mas como é que a gente faz, galera, para ficar bacana? Primeiro, a gente precisa passar um tubo que é a espinha dorsal dessa plataforma. É como se fosse a nossa coluna, a coluna do corpo humano. A gente passou um tubo de 2 polegadas na chapa de 2,25, chapa 13. Eu acho que é 2,25, se não me engano. Enfim, chapa 13. A gente passou esse tubo na extensão dos 5 metros. Essa é a espinha dorsal, é que vai evitar com que a carreta, por ela ser muito grande, vai ser apenas um eixo. Ela vai ficar com a área extensa em balança e essa área que vai ficar em balança, ela tem que se manter bem firme, rígida. E essa espinha dorsal, esse tubo de 2 polegadas vai ajudar bastante. Outra coisa interessante, que vai ajudar a evitar a torção, é... Deixa eu aproximar mais aqui para ver se... Isso, me presta aqui, dá. Galera, aqui é o seguinte. Normalmente, as pessoas fazem solda com perfil assim. Encostou o perfil aqui, fez um passe de solda aqui, fez um passe de solda aqui embaixo. É muito comum, com o passar do tempo, começar a romper essa solda, a solda começar a trincar, enfim. Para evitar esse tipo de coisa, trabalhando com esse material, o que a gente faz? Tem duas alternativas. Ou a gente abre o encaixe aqui, para a travessa, encaixar na longarina principal, e a gente fazer um passe de solda 100% aqui dentro, ou essa alternativa aqui, que é a gente soldar uma chapa. Deixa eu ver se eu acho uma chapinha aqui. Vem para essa, Eduardo. Cadê? Tem uma chapinha aí? Enfim, galera, é soldar uma chapa aqui, uma chapinha. Essa aqui tem 75 milímetros, a gente coloca uma chapa de 7,5, solda. Aliás, de 7, solda, igual essa aqui. E aí sim, você consegue dar um passe de solda por completo aqui, evitando assim que o material trabalhe, e consequentemente, ele comece a abrir fissura, enfim. E gerar todo esse tipo de problema. Beleza, galera? Então é isso. A gente prefere não trabalhar com esse tipo de material, porém, dá para fazer, e fazer bem feito. Beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal, gravar vídeos não é fácil. É uma tarefa difícil porque requer um empenho muito grande, uma dedicação de tempo, e às vezes as demandas da loja acabam atrapalhando a gente produzir esse tipo de conteúdo. Mas eu vou tentar, e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar emplacar uma sequência de vídeos e mostrar para vocês, você que é entusiasta da área de carretinha, reboque, trailer, a gente vai tentar mostrar para vocês a construção, como é que se constrói uma carreta do absoluto zero. Beleza, galera? E aí já vai uma dica aqui para vocês. Eu já falei, tem vídeos aí no nosso canal, tem poucos vídeos, mas eu vou tentar alimentar mais. Mas em um desses poucos vídeos aí eu falo sobre o Teorema de Pitágoras. Para a carretinha ficar perfeita, de esquadro, você tem que primeiro fazer o Teorema de Pitágoras. É tirar a mesma medida que tem... Eduardo, dá para se aproximar aqui para mim? Pode pegar e aproximar aqui um pouquinho? Pode trazer desse jeito. Pode trazer assim, isso. O que é o Teorema de Pitágoras, galerinha? Eu expliquei lá. É o seguinte, em resumo é o seguinte. A mesma medida que tiver daqui para cá, tem que ter daqui para cá. Se não tiver, pessoal, a carreta de vocês vai sair torta. Isso vai gerar problema na estabilidade do conjunto carro e carreta. Consumo, aliás, desgaste prematuro dos pneus. Enfim, é uma série de problemas que vai gerar. Então, isso aqui é a base. A base. Essa aqui está perfeitamente esquadrejada, beleza, galera? Então, é o seguinte. A gente vai... Eu estou mostrando parte do processo de produção. A gente vai fazer o ponteamento agora. Aliás, continuar com o ponteamento. Depois, fazer a solda por completo. Toda a nossa estrutura, ela está fixada, está apoiada nos cavaletes e fixada no chão. Aqui a gente fixa os cavaletes, eles não podem ficar soltos. Porque a solda, ela trabalha muito. Ela puxa o metal e acaba que, se não estiver bem fixada, a estrutura, ela vai ficar completamente empenada. Beleza? A gente vai fazer toda a solda. Essa carreta aqui, ela vai ser uma carreta com eixo convencional, suspensão convencional, ou seja, feixe de molas. Vamos usar quatro molas. Duas molas espirais, dois feixes de mola. E é isso. O próximo passo, a gente vai... No próximo vídeo, a gente vai mostrar fazendo a fixação dos suportes de mole, enfim, posicionando, mostrando o eixo. E a gente vai mostrar também como é que é feito o posicionamento correto do jumelo, galera. Que é aquele bracinho que ele trabalha quando a mole estica. Beleza? Forte abraço. Vamos que vamos.